O acidente foi perto da penitenciária estadual na PR-483 em Francisco Beltrão e envolveu esse carro com placas de Francisco Beltrão e essa caminhonete com placas de Santo Antônio do Sudoeste. De acordo com a polícia, o carro transitava em zigue-zague quando bateu de frente na caminhonete que vinha no sentido contrário. O corpo de bombeiros foi acionado para atender os ocupantes da caminhonete. A polícia do Vieta estava passando pelo local, já estava sinalizando a pista. Os dois condutores de ambos os veículos recusaram atingimento e recusaram caminhonete no hospital. A polícia rodoviária estadual registrou a ocorrência, organizou o trânsito e informou que o motorista do carro foi preso em flagrante por embriaguez ao volante.